Márcio Camargo sempre soube qual seria a sua vocação, trabalhar para o bem da sociedade. Já aos 18 anos, iniciou sua vida profissional no setor público, na Prefeitura de São Paulo. A escolha pela carreira teve influência da família com tradição na política. O seu tio, José Camargo, ex-deputado federal, foi seu grande incentivador, juntamente com seu irmão, Carlão Camargo. A família, aliás, tem um papel fundamental na vida do deputado, que é filho de Antônio Camargo e Maria Aparecida da Silva Camargo. Casado há 20 anos com Matesa, Márcio Camargo é pai de Mateus e Maiara. Natural de Cotia, foi na cidade natal que ele se dedicou ao funcionalismo público, onde foi secretário de importantes pastas, como a Subsecretaria de Urbanismo, Secretaria-Geral de Gabinete e Secretaria do Meio Ambiente e Agropecuária. Márcio Camargo afirma que é movido a desafios. Por isso, em 2014, se candidatou a deputado estadual pela primeira vez e foi eleito com 69.624 votos. Deputado Márcio Camargo. Em nome de Deus e da família, assim eu prometo, seu presidente. Incansável, o parlamentar é vice-presidente estadual do PSC e tem como principais temas de sua legislatura a família, a mobilidade urbana, social, a saúde, o esporte e a educação. Desde que foi eleito, Márcio Camargo percorre as cidades da região oeste e a capital para verificar, junto aos prefeitos e vereadores, as principais necessidades de cada local. Tenho um carinho muito grande, governador, por essa cidade que nos acolhe a cada dia, nossa maior cidade da região. Idealizador da Frente Parlamentar em defesa da Raposo Tavares, busca recursos para amenizar o problema do trânsito diário na rodovia, que é a principal via de ligação da capital paulista à região metropolitana. Rodovia Raposo Tavares, a rodovia mais esquecida do estado de São Paulo. O deputado também é autor de variados e importantes projetos de lei, entre eles, o que isenta os veículos de professores, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas ou médicos das redes públicas estadual, federal ou municipal do pagamento do pedágio, o que determina a obrigatoriedade de comercialização ou disponibilização de bebidas dietéticas em eventos esportivos e shows culturais voltadas ao público em geral e nos locais dos eventos. Depois de tantos anos se dedicando à vida pública, este advogado de formação tem certeza de que o que faz feliz é representar e defender os interesses da população. Legenda Adriana Zanotto